Um dia eu quero ser mais autêntico Ter mais alguém neste futuro tão à rasca Neste futuro tão reales Um dia eu quero uma guitarra, uma viola A cantar à minha amada Nesta rua cheia de nada Encontrar a peça de ouro Olha na ponte de Deus só Afinal, após trovadores Hoje é o dia para cantar Um dia eu quero ser doutor Um dia eu quero ser doutor Um dia eu quero ser doutor Olha na ponte de Deus só Afinal, após trovadores Hoje é o dia para cantar Encontrar uma peça de ouro Olha na ponte de Deus só Afinal, após trovadores Hoje é o dia para cantar Encontrar a peça de ouro Encontrar a peça de ouro Olha na ponte de Deus só Encontrar a peça de ouro Afinal, após trovadores Hoje é o dia para cantar Hoje é o dia para cantar Encontrar a peça de ouro Hoje é o dia para cantar Hoje é o dia para cantar